Nalva? Dona do carro? Mas o que tá acontecendo aqui? Não tá acontecendo nada. E qual o motivo do choro? Eu não tô chorando, imagina, eu só tô assim porque eu tenho alergia a essa poeira. Deixe de enrolação que a mim você não me engana não. Fale logo que eu tô com pressa. Qual é o motivo do choro? Boa noite, Gricilda. Boa noite, seu Sebastião. Minha irmã já foi? Não, ainda tá lá dentro. Sozinha? A Nalva tá com ela. Ah, a Nalva, é? Parece assunto sério. O que foi que lhe deu essa impressão? Bom, primeiro a Nalva passa chorando por mim, vai lá pros fundos e fica um tempão. Aí a patroa vai saber o que tá acontecendo com ela e as duas ficam lá de conversa. E eu fico aqui de plantão, esperando elas saírem pra poder tomar meu rumo. Eu vou até lá. Quer dizer que você tá nesse estado de nervos porque não dormiu direito à noite? Foi minha sogra que não preguei o olho e quando eu não dormo direito eu fico... E não dormiu direito por quê? Algum problema? Não, nenhum. Só tava meio indisposta, agitada. Só isso. E Leandro? O que que tem? Tá tudo bem com ele? Tá, tá sim, senhora. Ah, ótimo. Ótimo. Não há nenhum problema entre vocês dois? Não. Tá tudo ótimo, minha sogra. E por que que eu não consigo acreditar nisso? Não sei. Eu, eu e o Leandro, a gente, a gente se dá super bem, a gente se completa, mas, mas tem horas que... Que, que o quê? A senhora sabe. Não sei não, minha filha. A menos que você me diga. Que a gente discute, como qualquer outro casal, mas... Mas o Leandro é maravilhoso. Ainda bem que você reconhece isso. Ele é gentil, carinhoso, é o melhor homem do mundo. Ele faz qualquer coisa por mim, né? Meu marido é um verdadeiro santo. E mesmo assim você não tá satisfeita. Não é isso? Minha filha já viu tanta coisa nessa vida. E sem muito bem reconhecer a mulher que tá satisfeita e a que se sente frustrada. E você não tá feliz. Marinal, eu vou ser franca com você. Quando você e meu filho começaram a namorar, eu torci pra que esse casamento não saísse. Eu percebi desde aquela época que você não era esposa pro meu filho. E que ele também não era marido pra você. Mas... Não se pode viver a vida dos filhos, não é? Tem que deixar eles cometerem seus erros pra depois descobrirem que cometeram erros. Entender tudo. Também não adiantava nada eu falar com ele naquela época. Ele era. E continua sendo completamente apaixonado por você. Mas eu achava desde aquela época que esse encantamento não ia durar a vida toda, não. E agora que você me diz que o casamento de você está em crise, o que não me espanta, pode se abrir comigo, minha filha. Eu não lhe quero mal. Eu quero que Leandro seja muito feliz. Por isso pode falar. Não precisa entrar em detalhes, minha filha. Ninguém tem o direito de se meter na intimidade de um casal, menos ainda mãe e sogra. Mesmo assim, me diga. O que está acontecendo entre vocês dois? Não é nada, não. Eu não vou negar pra senhora, dona do Carmo. Mas a gente não está feliz, nem o Leandro, nem eu. Só que não tem... Não tem um motivo concreto pra isso. Tem certeza disso? A convivência que é difícil, só isso. É difícil pra você conviver com o Leandro. Não, não que ele seja difícil. Como eu disse, o Leandro é um homem muito bom. É que eu que não sabia que a vida de casada era... Era desse jeito. Desse jeito como? A senhora sabe. Não sei, não. Não é à toa que a senhora nunca quis se casar com o seu dia sem. Mas sou feliz com ele. Está arrependido de ter se casado, minha filha? Talvez. Meu Deus. Está pensando em separar? Não. Acho que não. Eu já não sei mais, dona do Carmo. Já falou isso com o seu marido? Já sim. A gente tem conversado sobre isso. E ele? Ele disse que vai mudar, que vai ser mais do meu jeito. Mas não é com ele o problema, não. É comigo. Eu que não consigo ser feliz, que não consigo aquietar meu facho. Facho? Quer dizer, esse meu jeito de sair, de gostar da rua. Desde garota, dona do Carmo, que a minha mãe dizia, novinha, larga de serroeira. Sabe, é o meu jeito, eu gosto. Eu gosto de sair, de ir para a rua, de ver gente, de ser vista. O Leandro não, o Leandro é o oposto. Para ele passar o fim de semana inteiro, inteiro, trancadinho de casa, está bom. Olha aqui, minha filha. Ninguém pode saber o que se passa na intimidade de um casal, por isso eu procuro não julgar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Seja lá o que estiver acontecendo entre vocês dois. Procure não prolongar essa agonia por muito tempo. Procure não prolongar essa agonia por muito tempo. Eu acho que ela é um casal.